Sentir o seu carinho e poder te amar, te amar Mas parece que os segundos se transformam em muitos E dá a expressão que o dia nunca vai passar, nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer sequer em nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito pode atingir Quero que entenda E aí E aí E aí E aí